Canal Chacra Justo, mais um vídeo pra você chegando por aqui. Terminando aqui de calibrar essa chocadeira, né? Começar aqui a incubação, chocadeira pré-mecológica, temperatura fixada em 37,8 graus. Vamos lá, respondeu o pessoal que a galera me perguntou aí qual que é a temperatura ideal pra chocar ovos de galinha da Angola. Então é o seguinte, você vai deixar aí fixada em 37,8 graus, se variar 37,7 ou 37,9 não tem problema, mas tente fixar aí o seu termostato em 37,8, é a temperatura ideal pra você chocar aí os ovos de galinha da Angola na chocadeira, tá bom? A umidade, você vai conseguir um higrômetro, aquele digital, você encontra aí na internet e você vai calibrar a umidade entre 50% e 55%. Quando tiver faltando 3 dias pra nascer, pra eclodir os ovos, você aumenta um pouquinho a umidade pra 65% a 70%. Isso aí vai emolecer um pouquinho a casca do ovo e vai facilitar o nascimento aí das suas angolinhas, tá bom? Lembrando que as angolas demoram 28 dias pra começar a nascer, mas na chocadeira pode ser que comece a nascer com 27, pode ser que nasça com 30 dias, ou seja, pode acontecer atraso ou pode adiantar também, tá certo? Então respondendo o pessoal que me perguntou aí qual que é a temperatura ideal pra você chocar os ovos de galinha da Angola, a temperatura é essa aí, 37,8 graus, temperatura ideal pra você ter um bom resultado aí. Se você gostou do nosso vídeo aí, se inscreve aqui no nosso canal Chácara Justo, compartilha o vídeo nas redes sociais aí, você vai dar uma força bem legal pra gente aqui no nosso canal e é claro, sempre vai ter vídeo novo aqui, sempre vai ter novidade pra você. Valeu, um abraço e até o próximo!